Oi, galerinha, como foi a semana de vocês? Tia Monique, espero que vocês tenham tido uma semana excelente, que vocês tenham realizado as atividades, e que agora nós possamos fazer uma semana de correções bem proveitosa. Peguem a folhinha de português. Essa, ó, tá vendo? Vamos conferir as respostas, vamos corrigir as palavrinhas, vamos tirar as dúvidas. Esse é o nosso momento, combinado? Vamos lá, pegaram a folhinha? Espero que tenham feito com muito capricho. Nós vamos falar agora da correção da parte de dígrafos. Vocês lembram o que é dígrafo? Dígrafo são duas letrinhas, duas consoantes, ou uma consoante com vogal, que juntas pronunciam um único som. Não dá pra pronunciar os dois sons, lembram? Então vamos lá. Meio dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Nesse trecho, que palavrinhas temos com o dígrafo? Assobia e barriga. Se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, para ver, para ver meu bem passar. Fosse, minha, ó, o R, o SS, lá em cima tem o SS e o RR. Aqui no fosse o SS, o NH, o LH do ladrilhar, o NH de pedrinhas. Circulamos pedrinhas de novo, mas não precisam copiar duas vezes e separar duas vezes. Brilhante. E passar. Para separar as sílabas, nós devemos lembrar da regrinha de separação de sílabas, principalmente com dígrafos. Quando tem SS e RR, ao separar essas sílabas, eles não podem ficar na mesma sílaba. Olha lá o assobia. Olha o barriga. Cada letrinha, cada S e cada R ficou numa sílaba separada, em cada sílaba diferente. Ó, no fosse a mesma coisa. No minha, o NH ficou na mesma sílaba. Esta regrinha também serve para o ladrilhar, para o pedrinha, o brilhante. E lá no passar, nós voltamos para a regrinha de separar o SS, cada um em uma sílaba. Prestaram atenção? Estas são palavrinhas com dígrafos. Assobia, barriga, fosse, minha, ladrilhar, pedrinhas, brilhante e passar. Conferiram direitinho? Lembrem-se que vocês podem pausar o vídeo para conferir com mais calma e rever quantas vezes acharem necessário. 2. Separe as sílabas e classifique cada palavra como monossílaba, discílaba, tricílaba ou policílaba. Vamos relembrar? Monossílabas são as palavras que possuem uma única sílaba. De sílaba, aquelas que possuem duas sílabas. Tricílaba, as que possuem três sílabas. E policílaba, as palavras que possuem quatro ou mais de quatro sílabas. Tem quatro sílabas e passou de quatro, essa palavra vai ser classificada como policílaba. Chão, uma única sílaba, monossílaba. Machucado, quatro sílabas. Então, ela é uma palavra policílaba. Fechadura, quatro sílabas, policílaba. Cochilou, três sílabas, tricílaba. E chá, uma única sílaba, monossílaba. Tia, aqui nessa atividade não teve nenhuma palavra de sílaba. Sim, se você já reconhece o que é monossílaba, discílaba, tricílaba e policílaba, você também conseguiu identificar que não tinha nenhuma palavra de sílaba. De sílaba, ela teria que ter uma palavra com duas sílabas. Três, coloque as palavras da atividade anterior em ordem alfabética. Como é que ficou? Chá, chão, cochilou, fechadura e machucado. Conferiram? A tia vai colocar aqui os exemplos dela. Você pode ter colocado outras palavras. Só precisa se lembrar que, quando GU e QU são dígrafos, o som do U não é pronunciado. Então, pronuncie a palavrinha para ter certeza que o GU e o QU da palavrinha que você colocou realmente são dígrafos. No GU, a tia Monique colocou guerra e guitarra. Observem que a tia Monique não pronunciou a letra U. E no QU, eu coloquei queijo e quintal. Observaram que a letra U também não foi pronunciada? Que palavrinhas vocês colocaram? Cinco, acentue corretamente as palavras e depois preencha a tabela. Copie as palavras usando o acento correto. Olha, a tia Monique colocou os acentos aqui, desenhados no computador. Mas vocês conseguiram identificar médico, chapéu, robô, cômodo, sofá, tâmara e picolé. Estamos falando do acento agudo e do acento circunflexo. Aquele que quando começou lá no primeiro ano, no pré-2, vocês chamavam de chapéuzinho do vovô e grampinho da vovó? E que descobriram no segundo e agora já no terceiro que eles têm nome? O acento agudo e o acento circunflexo? Que eles mudam totalmente o som de uma palavra, de uma letrinha. Quando nós usamos o acento agudo, essa vogal tem um som mais aberto. Nós abrimos mais a boca para falar. Quando usamos o acento circunflexo, o chapéuzinho do vovô, ele tem um som mais fechado, mais sério, como o vovô. Vamos lá? Médico. O som é aberto ou fechado? Aberto. Médico. Abriu bem a boca para falar, não foi? Vão marcar na coluna certa e vão desenhar o acento na parte do acento. Chapéu. Um som aberto também. Robô. Ó, um som fechado, a boquinha se fechou. Conseguiram perceber? Cômodo. Ó, como o som é mais sério, mais fechado. Sofá. Abri bem a boca para falar essa sílaba, não foi? Um som aberto. Tâmara. Tâmara. Som fechado. E picolé, ó, bem aberto. Agora vamos copiar as palavras usando o acento correto e no lugar correto. Porque não basta só usar o acento correto. Ele também precisa estar na vogal colocado corretamente. Médico, chapéu, robô, cômodo, sofá, tâmara e picolé. Fizeram direitinho? Tenho certeza que sim. Seis. Encontre dez palavras contigo no caça-palavras abaixo e copias no quadro ao lado. Se a Tia Monique fosse circular aqui, ia ficar meio bagunçado. Porque a Tia Monique circula pelo computador. Mas eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer bem direitinho. Prestem atenção ao uso do tio. Ele é diferente do acento agudo e circunflexo. Ele torna o som mais... Saindo pelo nariz. Lembram que em sala a tia já explicou? É um som que sai mais pelo nariz. Ele é um símbolo que modifica o fonema. A maneira como falamos essa palavra. E ele só pode ser usado em cima de uma única vogal. Não dá para eu escrever mãe, por exemplo, e colocar o tio em cima do A e do E. Ele só vai em cima do A. Preciso ter esse cuidado. Porque se eu colocar em cima do A e do E, está errado. Vamos verificar as palavras? A Tia Monique vai colocar as palavras aqui ao lado. E você confere se encontrou. A Tia Monique pediu para vocês encontrarem dez. Mas eu vou dar a opção de onze palavrinhas. A Tia, eu encontrei as onze. Não tem problema. Tia, eu encontrei só dez mesmo. Ótimo. Espero que vocês tenham seguido a dica do lápis. De colocar o lápis deitadinho para encontrar as palavras deitadas. E o lápis em pé para encontrar as palavras que estão em pé. Vamos lá? Fogão, leão, mão, macarrão, mamão, violão, maçã, pão, pião, sabão e carvão. Observem que mesmo na palavrinha digitada, o tio só fica em cima de uma única vogal. Quando escrevemos com a letrinha de mãozinha dada, ele também precisa ficar em cima de uma única vogal. Prestaram atenção nesse detalhe? Se passou para outra vogal, apaga e conserta. Combinado? Vamos lá! Vocês podem ter colocado a palavrinha que vocês quiserem para cada um dos fonemas, para cada um dos pedacinhos. A Tia Monique vai colocar aqui as palavrinhas que ela escolheu. Vamos lá? Para o BR, eu coloquei Brasil. Para o CR, cratera. Para o DR, dragão. Para o FR, frase. Para o GR, grade. Para o PR, praga. Para o TR, trave. Para o VR, livro. Que palavrinhas vocês colocaram? Treinem também dizer essas palavrinhas em voz alta. São pedacinhos bem difíceis para falar, não é? Treinem cada uma dessas palavrinhas. Espero que vocês tenham tido uma correção proveitosa, que vocês tenham tirado as suas dúvidas, que o trabalhinho esteja feito com letrinha de mãozinha dada, que esteja tudo organizado e que vocês estejam curtindo esse tempo e aproveitando para estudar um pouquinho mais. Estamos morrendo de saudade e espero que todos nós possamos nos ver em breve. e vocês iremos em breve. Vamos lá.